Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, este aqui é o canal Normal Gamer, vamos continuar jogando Rage 2. Inscreva-se, deixe o seu joinha, ative o sininho, beleza? Bora jogar! Nós estamos saindo aqui do laboratório do Dr. Kivaze, e nós temos uma longa viagem pela frente. Eu preciso de um carro. 70% de integridade. Sistemas ativando. Que lugar ruim para sair, viu? Tem coragem Vamos lá pessoal, nós vamos tentar aqui bater de frente com o comboio, antes de pegar essa missão. Vamos pessoal, estava andando aqui, por acaso achei uma arca. Esse lugar tem más vibrações. Como a mamãe dizia, os rangers precisam avaliar os seus exigentes, e agir já preparados. Aqui, comigo! Desculpa, Márcio, que são sem balas. Mata ele! Que doido, olha isso! Boa noite! Tchau! Fica aqui, aqui! Toma, puta! Quase! Acha que é mais esperto que eu? Não é Soltar Queima, baby Quase Opa E ainda tem que me preocupar com os outros que estão atirando também Tchau Que legal Que legal Que legal Vamos ver se tem uma lição aqui Ok, vamos abrir a arca então Acho que eu demorei e chego mais inimigos Inimigos próximos pacificados Você instalou o ID à sessão Ímpeto A sessão Ímpeto permite que você se voa com velocidade drasticamente maior por um curto período de tempo Ah, aperte ela enquanto está correndo para ativar o ímpeto e ganhar um impulso inicial enorme por um breve instante Repita por favor Repita por favor Adeus Estou sem munição Lembre-se Usar infusão de saúde Lembre-se Lembre-se-se de tratar bem os habitantes da arca Vocês estão juntos nessa viagem E aí E aí E aí Doutor Estou chegando na estação de pesquisa genética no mar de Bruna Muito bem, agora escute Eu verifiquei os protocolos antigos Descubri que a autoridade em Caspo Cris Planejou usar arquistas hostis para seus ferimentos Não estou prometendo nada Mas é provável que seja esse o paradeiro do povo de Vinhal Então é melhor correr, eu não posso desperdiçar Tem... Espera aí Você Sim Estou vendo o ambiente artificial Ou será um covil gigante? Ah Se for grande tipo Gigantão Então é melhor se cuidar Parece que você caiu em lar de lutantes gigantes de Abaddon Sentinelas da autoridade Acho que achei E aí pessoal Chegamos aqui Onde é que o doutor falou E... Volte logo Ok É muito mais forte do que o aneliz do jogo O povo de vinhal? Achei que estariam todos mortos Ação OUÇA ALGUM SOM Provavelmente mais inimigos Pareceu uma arca Projeto Arconte, um empreendimento ambicioso Doutor Scandania, os diagramas do seu protótipo estão atualizados Sem crise, mas sem preocupações O que propões aqui é extremamente maior até do que o dos projetos mais ambiciosos de que vaze Embora me alegre de ver que sua visão superior é daquele traidor Fique com curiosidade quanto a como podemos sustentar o desenvolvimento e criação de uma fera tão gigantesca O que será? Se não conseguir treinar, ela pode gerar destruição na nossa operação aqui Quero um botão de sacrifício instalado só por segurança Faça dessa sua maior prioridade Organizaremos a obtenção de mais materiais para você, se necessário OUÇA ALGUM OUÇA ALGUM TOU DE AER OUÇA ALGUM E aí, onde é que eu tenho que ir? A creve de volta! A creve de volta! Estão lá em cima! Doutor, eu achei, como você disse, ainda tem muita gente aqui, viva! Sim, eu achei que pudessem estar. A biomassa deles é usada para o projeto Logevidade. Você precisa tirá-los daí. E se não conseguir, mate-os com o gado. Eles são muito valiosos para o nosso inimigo. Acha mesmo que eu seria capaz disso? Para um supercientista, você é bem burro. Alô? Alô? Está falhando! Se não conseguir salvar... Então mate-os! Alô? É um dos Rangers! Sobreviveu! Isso! Os Rangers chegaram! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí Vamos ver se eu acho que não é som... É isso que eu estou falando... Será que vai descer ali? Vamos ver se eu acho que não é somente. Vamos ver se eu acho que não é somente. Ele está caído... Vamos ver se eu acho que não é somente. Quase... Ele fica mirando a cabeça Ótimo! Ele fica mirando a cabeça Ele fica mirando a cabeça Alguém aqui? Vamos sair daqui Querendo me secar Ei, Ranger Você é Ranger? Sim, isso mesmo O que eles fizeram com você? Eles nos levaram Um a um Pra trás da porta vermelha Sou o próximo, meu Deus O que tem lá atrás? Eles nos levam pra trás da porta vermelha Todos E ninguém volta Foge daqui Volta pelo caminho de onde eu vim Eu vim pra acabar com isso Talvez eu consiga uma carona Com uma dessas O cara já sumiu Vou tentar Vou tentar, né? Isso aí foi uma boa ideia, hein? Vai, doutor Eu tô vendo umas coisas estranhas aqui Eu acho que é aqui que fabricam os clones que você falou O projeto longevidade Sim, minhas suposições estavam certas novamente Procure por uma amostra do DNA do ponto general Então, me traga Para que eu possa Porquê é essa Oficialidade? Tô entrando pra procurar Sim O Kroll Matar como eu matei foi Recepcionante Eu vou gastar mais tempo com você Favorear cada momento a sua dor Muita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL